essas paradas. Não, mano, não. Ele fica muito nos bastidores. Muito, mano. Aí, tipo, pro clube jogar um campeonato que ele tá inscrito, ele tem que pagar a inscrição. E mais os jogos. Aí tem jogo, tipo, o jogo em casa, em casa, você paga mais caro. Assim, porque você vai usar o estádio. E em Moji é mó complicado isso, mano, de estádio. Os caras não gostam de ficar liberando. Aí é mó burocracia, mano. Aí você usar o estádio pra você jogar lá, e tal. Aí você tem um gasto. Aí, às vezes, como você vai jogar fora, às vezes você tem um gasto do buzão, da alimentação dos moleques, de ver como os moleques vão e tudo mais. E aí, vamos dizer, o outro clube que é sede que paga tudo, vamos dizer. Porque é o estádio dele, a gente vai jogar lá, a gente é meio que convidado. Então, eles que tem um gasto maior, entendeu? Tipo assim, você tem um clube. Você vai jogar contra o meu time, no meu estádio. Eu tenho um gasto maior do que o seu. Mas, assim, eu gasto, vamos dizer, exemplo, eu gasto 5 mil. Você gasta 3. Mas, ao contrário, eu vou gastar menos, você vai gastar mais, tá ligado? Se for no seu estádio. Então, tem todo, mano, tem um todo por trás, tá ligado? Tem tanto que tem estádio que tem time, vamos dizer, nessa última copinha que não jogou, porque não conseguiu liberação do estádio. Porque tem uma taxa pra pagar, tá ligado? E o clube não conseguiu pagar. Isso corre o risco até do clube perder o campeonato. Sim. Eu não... Não é 2019? Acho que é 20. Não lembro direitinho. Eu ia jogar pro Mojimirim, mano. Eu tinha ido pro Paraná, voltar... Não, pra Curitiba. Aí eu voltei. Quase passei lá, mas não deu muito certo. Voltei. E aí... Pegou um cara trocando ideia com meu pai. Meu pai sempre foi desenrolado pra trocar ideia com as pessoas, assim, pra conseguir uma oportunidade pra mim. Tá ligado? E aí... O cara gostou da minha história e tudo mais. E me chamou, mano. Aí eu fiquei lá... É, foi essa última copinha agora, né? Essa última copinha. Eu peguei, mano. Fiquei treinando uns 3 meses, tá ligado? E lá em Mojimirim, morando lá. Só voltava no final de semana, às vezes. Morando lá, tudo... Mano, dando a vida, treinando. Desenrolando, assim, pra treinar. E, assim, eu não tinha gasto de... De hospedagem, tá ligado? Porque eu tinha conseguido o prêmio lá. E no final, os caras prometeu, prometeu que a gente ia jogar. E no final, não jogou. Porque... Foi isso que aconteceu. Não conseguiram a liberação do estádio. Só pode jogar porque tem que ter um estádio, tá ligado? De ser sede. E aí não conseguiu ser sede. E aí o time não jogou. Aí eu fiquei sem jogar a copinha. Caraca!